Música 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 Vitória de Fred Petboy Aqui no Super Fight Lafayette Luta principal da noite Luta de 3 rounds Vitória por pontos De Fred Petboy Campeão do Super Fight Lafayette Música Sensacional, sensacional Vitória de Fred Petboy Comemorando muito Comemorando muito Comemorando muito Está aqui o campeão da noite Super Fight Lafayette Que luta Fred Muita emoção Um ano para lá Voltei agora, é muito duro Esse moleque é muito duro Eu e o Márcio Consegui essa vitória É para minha mãe, meu filho Todo mundo que me apoia Muito obrigado a todo mundo Desculpa gente Não deu para segurar Fred Petboy Campeão do Super Fight Lafayette Vocês só acompanham aqui No território do Piriquim ¡Ahhh! E aí